É o seguinte, tô com o meu parceiro aqui, o Snoop, de roupa preta e geralmente, quando você tá brincando com o doguinho, fazendo aquele carinho da hora, o que que acontece? Sua roupa enche de pelo. Mas é o seguinte, trouxe um produto que promete remover todo tipo de roupa, de... De pelo, tanto da roupa quanto do sofá. Bora ver isso aí. É, galera, e ó, resultado de um abraço rápido do nosso amiguinho Snoop. Mas não precisa se preocupar, temos aqui o que pode ser a solução, tanto para roupas quanto para sofá. Sabe aqueles pelinhos chatos, né? Geralmente você pega um durex, dobra ele na mão e fica assim, ó. Mas é só fita que joga fora, é só tempo que perde. Por isso que eu trouxe esse removedor de pelos. Assim é o que ele diz que serve, né? E o melhor, galera, que é o seguinte, ele não é um adesivo. Ele é lavável. Já vamos abrir aqui, já? Galera, mas antes, deixa o like aí, galera. Ajuda a nós, compartilha, certo? Bora ver aqui, vamos ver como funciona. Ah, bora ver. Vamos lá, acho que é só passar, né? Caraca. Galera, como se fosse uma... Uma escovinha. Vamos ver o que tem mais pelo aqui, ó. E o Golden são pelos longos, né? É diferente do pelo da menina aqui, que é o nosso poodlezinho. Que é mais curtinho, que é o que a gente vai tirar do sofá. É que eu não tô enxergando onde posso estar os outros. E aí? E aí, melhorou? Tem mais algum? E aí, galera, o que vocês acharam? Saiu? Ah, tem um filho solto aqui, ó. O importante é você sempre estar passando ele do mesmo lado. Então, se é de baixo pra cima... É, de cima pra baixo. De cima pra baixo. Você vai terminar de fazer. E na propaganda dele, promete que é só jogar uma aguinha, lavar, que vai estar pronto pro uso de novo. Vamos passar lá no sofá, vamos ver se vai ter uma melhora. Depois a gente dá uma lavadinha aqui pra gente ver direitinho. Bora. Pra tirar o excesso do pelo, nem molhei nada. Você vem na mão mesmo aqui, ó. E ele sai. Tipo, você vai lá fora, no corredor. Só tirou, passou a mão que ele já sai. Beleza? Vamos aqui pro sofá. Eu vou fazer essa... Desse risco pra cá. Aqui eu não vou fazer. Pra gente ver se vai ter alguma diferença. Beleza? Então, bora. Ah, mas é nítido já, ó. E não precisa fazer força não, galera, ó. Não, filho, agora não. Espera aí que o papai tá gravando. Espera um pouquinho. Olha o estado disso aqui. Olha os pelos. Poeira. Tudo. Agora mostra de cima aqui, Magno. Ver se tem diferença aqui, ó. Olha. Ah, os pelos. E aí, galera, o que vocês acharam? Quer saber o que eu acho? Quer saber o que eu penso? Então, bora pras considerações finais. É o seguinte. Ó, quando você põe de volta aqui, ó. Ele meio que dá uma limpada. Porque ele vai contra o fio aqui, ó. Tanto é que é meio difícil pra puxar. Quando tiver bastante pelo, sujeira, você tira aqui. Que ele abre, entendeu? Pra você poder limpar, né? Lavar direitinho. Galera, é o seguinte. É o produto que cumpriu com o seu prometido, né? Com o que foi descrito no anúncio do produto. Um produto barato. Eu mesmo, com esse sofá aqui, às vezes eu tenho dificuldade pra limpar ele. Porque é preto, aí o cachorro fica. É quando ela tá com pelo um pouco maior, solta bastante pelo. E aí acaba que dá um puta de um trabalho pra tirar tudo. Espero que com isso aqui, facilite minha vida. Né? Então eu vou... É um produto que eu vou estar usando ao longo prazo. E se vocês quiserem saber, que eu faço um vídeo dois, tipo, seis meses usando, qualquer coisa do tipo. Comenta aí embaixo. Um produto barato, que me custou 20 reais. Apenas 20 reais. E que, por hora, nesses testes bem rápidos e básicos, tá aprovado. Beleza, galera? Como sempre, o link do produto vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí. Quer que eu teste algum produto específico? Comenta aí que eu prometo que eu vou trazer pra vocês. Beleza, galera? E é isso. Gostou? Deixa aquele like maroto. Se inscreve aí pra dar uma força pra gente. E é isso, galera. Brigadão. E até semana que vem.